Quase 4 bilhões de reais foram investidos em ações de combate às drogas, como o programa Crack é Possível Vencer. Hoje, durante um congresso internacional de prevenção ao uso de drogas, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse que é preciso continuar investindo no setor. O combate às drogas tem vários inimigos, não dá para eleger um. Eu acho que nós temos a questão do crime organizado, que é evidentemente uma força motriz do tráfico de drogas, temos a falta de percepção do melhor tratamento que deve ser dado ao usuário, ainda há muito preconceito em relação ao usuário, muitas vezes se quer sanções penais ao usuário, quando na verdade ele é um dependente químico. E como dependente químico tem que ser tratado, tem que ter políticas de reinserção social e temos também uma profunda falta de políticas globais de prevenção. Então, eu acho que todos esses fatores geram a situação que nós temos que enfrentar e é nisso que há uma firme disposição do governo federal de cada vez mais investir nisso, investir recursos financeiros, investir recursos humanos e políticas para que nós possamos enfrentar satisfatoriamente o problema.